Será que já vai ser mais um título na nossa cara, ou agora vai começar a galera a falar? Olá, eu sou o Brian, e hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades do Playstation... Ih, moleque, eles já vieram com mais uma aqui! Ó, e esse aí foi capturado direto no Playstation, eu pensei que eles iam começar. Olá, meu nome é Ryan, e eu trabalho na equipe de desenvolvedor... Spider-Man. Caralho, alguém acertou no nosso bolão, velho! Agora é no Playstation mesmo, esse não é no Playstation, esse é no Playstation! Ó o Miles. Ok. Esse jogo foi bem legal, eu não posso negar que eu tô o primeiro, né? O primeiro, o último. Come on, we're gonna be late. Hey! Dude, I am so filling your suit with snow. Are you still wearing your suit? Yeah, you know, just in case. It's gonna be fine. Oles! 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 Caralho, foda, foda, tá bonito, ó eles metendo uma cena com iluminação, com o ledzinho brilhando, reflexo de coisa no chão, pra mostrar o ray tracing, né? Ó o reflexo, ó. Olá, eu sou o Brian, eu não sou o Brian mesmo, não foi? A gente tá falando que a gente vai ter o primeiro look da gameplay. É um ano depois desse evento do primeiro jogo, o Harlem tá em perigo, a mãe dele venceu a eleição, e aí a Roxxon, a grande corporação do mal, paramilitares com muita tecnologia, então vem deixar o saco. Tudo isso tá sendo capturado no Playstation. O que é o Brian mesmo, eu falei? O que é o Brian mesmo? Eu não falei? Foi o Brian mesmo, eu não falei? Foi o Brian, eu não falei? Olá, eu sou o Brian e eu vou mostrar pra vocês em primeira mão uma gameplay de Spider-Man. É, os inimigos precisam dar uma bustada, né? Eu acho que eu entendi alguma coisa errada, eu acho que tem as forças paramilitares e tem essa galera da segurança ultramoderna, né? Então a gente vai ter tipo... Ô louco, o que foi isso? Vamos mais gameplay, porque aquela cena ali, aquela caminhada ali foi um negócio que deixa a gente como? Né? Porra, mostra mais. Pessoal, eu tenho anos de experiência nessa indústria de games, como que eu nem saber o nome do cara que ia apresentar o negócio? Pfff, é isso que a gente quer ver, Pessoal! Eu acho que assim, não vai ser nada extremamente diferente do último Homem-Aranha. O que é bom, porque foi um jogo incrível, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter muita diferença, assim, a ponto de realmente a gente não sentir que a gente tá jogando uma DLC, tá ligado? Eu acho que a gente vai sentir que a gente tá jogando um jogo, mano, novo e bom pra cacete, manja? Mano, tá parecendo difícil, né, velho? Não sei se o cara que tá, se o Demoista que tá se fingindo de ruim. Não sei se o cara que tá jogando um jogo, né, velho? Não sei se o cara que tá jogando um jogo, né, velho? Não sei se o cara que tá jogando um jogo, né, velho? Todo mundo sai! Nossa, foi muito bonito, velho! Não! Não se preocupe, eu te assisti! Obrigada. Mano! As pessoas! Estão perseguidos! Eu tenho uma ideia! Eu preciso de algo que eles podem cruzar! Eu posso parar isso! Que cena incrível! Você está maluco! Oh yeah! Ok! Ok! Anúncio foda! Eu estou rafado! Vem de mim! Spider! Boa Playstation! Começou com dois jogos incríveis essa apresentação! Estou muito satisfeito por enquanto! Por favor, não deixa ficar muito morno! Agora tem que ter aquela hora de dar quedinha, mas foi bom!